Olá, seja muito bem-vindo ao canal SOS do dia. Hoje eu precisei de uma ferramenta, uma ferramenta do dia-a-dia e eu aproveitei umas reciclagens que eu tinha aí no quintal, peguei e fiz a ferramenta que eu precisava, esse que é o meu carrinho que me acompanha aí no dia-a-dia, eu mais a família e ele maisceu com pneu murcho, mas eu vi que ele tá furado, que ele já tá furado. Mas pra mim não trocar o step, fazer força, essas coisas, preciso de encher e levar na borracharia. Aí o que eu fiz, a nossa ferramenta aqui ó, fácil de fazer, rapidinho, peguei um compressor de geladeira, botinha já esse bujão, só fiz a ligação aqui e pus ele pra encher. Ele tá aí ó, funcionando perfeitamente. Beleza? Mais uma dica aí do SOS do dia, ferramenta precisa. Espero que tenham gostado aí, até a próxima. Muito bem, aqui tá o nosso compressorzinho, feito com motor de geladeira, ele já tá funcionando aqui, né? Tá enchendo, como vocês podem ver. E aqui ó, já enchi o pneu, o pneu do meu carro aqui que tava vazio, porque o carro fica parado muito tempo, eu quase não ando nele, só que o pneu tá furado. Se você escutar aqui ó, ó, ele tá furado. Mas o compressorzinho encheu, aí eu pus ele aí, encheu perfeitamente ó. Compressorzinho, bacana. Eu aproveitei esse bujão que eu tinha, uma geladeira velha que eu tinha aí também, arranquei o motor dela, tudo. Aí ela tava com as paletas meio... Ele tava meio fraco, eu fui abrir ele, tirei as paletas, lavei ele, virei a paleta, aí ele ficou bonzinho de novo. Aí eu coloquei o... Ele em cima, só que eu não soldei ó. Eu não soldei ele. Eu coloquei a tampa, esmerilhei ela, deixei ela bem bonitinha. Aí eu fui e passei silicone em volta. Por que que eu passei silicone? Que é pra... Se algum dia eu precisar de dar manutenção, eu pego só o daí. Não preciso de cortar de novo, é só passar o estilete, arrancar a tampa de novo, beleza. Passei silicone, gente. Esse aqui aí ó, silicone. Compressorzinho funcionando perfeitamente ó. Aqui tá o... A mangueirinha do ar. O manômetro, ali o manômetro. O pneu do carro ali, beleza, perfeitinho. O pneu do carro tá enchido, só que não tá... Beleza? Então mais uma ferramenta aí, feita aí pro nosso canal SOS do dia. Com material reciclado. Motor de geladeira. Como eu falei, eu abri ali tudo. E... O bujão aqui, que eu já tinha aí o bujão aí. Beleza, gente? Aí tá enchendo aqui ó. Só que ele vem até... Mais ou menos aqui no... Cinco, seis pés aqui ó. Cinco, seis... Seis pés aqui. Aí ele não passa disso ó. É... Eu acho que é o máximo dele mesmo. Mas até aqui no meio aqui, nossa ele... Uma pressão danada. Mas tá aí o motorzinho de geladeira. Funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma ferramenta nossa aí. Usada pro dia a dia. Tá aí o motorzinho aí. Tchau. 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 Tchau.